Música Mais amor, 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 mais Que as mãos não é de uma coisa Não me enganecer Canta luz Porque te aparelho Não me engane sem fazer E eu não aderro pra falar Não me engane sem fazer Canta luz Porque te aparelho Não me engane sem fazer Pois tem as casas de exaltar Não me engane sem fazer Tudo é bom demais Não me engane sem fazer Só 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 não me engane sem fazer Um bar de paixão Alguém que vai ser No meu coração Cada dia é mais amor 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 Cada abraço é mais calor Mais amor Mais amor Mais amor Mais amor Hoje eu vou, basta só olhar pro sol Foi isso